Na tela, não esqueça de me seguir na outra rede, gente, que eu tô postando vídeo lá direto, todo dia eu posto vídeo lá cantando, tá? Não me esqueça de me seguir lá, viu, gente? Guys, 500, let's go! Essa é a batalha, sim, as verdes, água. É a mesma coisa, Juliana, é a mesma coisa daqui, amiga. Eu postei hoje, aham. Olha que loucura, gente, eu postei vídeo hoje. Mas eu tô começando agora a postar live, eu não postava, não. Aí eu tô postando agora. O que vocês pediram? I want to sing it now, let's go! And I feel so unsure As I take your hand And eat it to the dance floor All the mirrors are tied Something in your eyes Culture might and see if it's green Any call Goodbye I'm never gonna dance again Guilty feet have got no reason Truth's easy to pretend I know you're not a fool It's love If you're alone Say Thank you, Islan Thank you, Fiatin Thank you, Cloudy Time can never miss Time can never miss The careless whisper Of a good friend To the heart of mine Ignore it's just kind There's no comfort in the truth Ain't it sad You're fine I'm never gonna dance again Guilty feet have got no reason Truth's easy to think I know you're not a fool To know you're not a fool I'm not the truth of the friend Desperse de ser minha vida inteira Nunca mais eu danço com ninguém Como eu dancei contigo E eu pensei que era amor Se ouviu Back E eu pensando E eu pensando que era amor Everybody Cato Tonight the music is so loud I wish that we could lose this crown Maybe Maybe This battle is a way We're hurt each other Hahahaha Adeu T T So good together Hahahaha Obrigada, Adeu But no one's gonna dance with me Please stay Nobody's gone Meu Deus, que isso Gente, o que é isso? Apareceu na animação de League of Legends, galera Que isso, beautiful Fica O meteoro Que isso? Galera, apareceu, apareceu Thank you so much, Fica And I want you to say Thank you so much I've never seen this before Vocês pintaram, gente, pintaram, né? Cause I did so much about it wrong That you have to leave me alone Thank you, Niko, thank you Gente, que isso, que loucura é essa hoje? Eu tô muito feliz Gente, que que é isso? Meu Deus, Niko, thank you Everyone's over here, this is so special Thank you so much for watching Thank you so much for watching